Pessoal, vamos falar sobre os protestos da esquerda contra Jair Bolsonaro que rolaram esse sábado aqui no Brasil. Os protestos tinham bastante gente, mas tinham menos gente que da vez anterior, hein? Olha só, essas notícias foram sugeridas por Governador Don Capistão, José Rocha, Minota Sempai, William Bonner, Gatinho Comunista. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então vamos lá, como tinha prometido, houve um grande número de manifestações em várias cidades no Brasil neste sábado, tinha bastante gente nas manifestações, São Paulo, de novo, foi o lugar que tinha mais gente, pode ver que teve um monte de cidades aqui, mas a maior parte dessas cidades aqui, você vai ver, foi aquela manifestação de 15 pessoas num cantinho, onde estava grande mesmo, São Paulo estava grande, Brasília teve bastante gente também, aqui no Rio, também teve bastante gente, mas eu vou mostrar pra vocês, eu fui na manifestação aqui do Rio, hein? Eu vou mostrar pra vocês mais adiante. Isso aqui é aqui no Rio, eles fizeram uma passeata saindo da central, aí desceram a Presidente Vargas até na Candelária, eu fui na Candelária só quando eu estava no finzinho ali, tinha gente, mas não tinha tanta gente não, tinha menos do que da vez anterior, da vez anterior tinha mais gente aqui no Rio. E São Paulo foi maior, deixa eu ver se fala de São Paulo aqui nesse daqui, Brasília tinha bastante gente também, mas de novo, a mesma coisa, foi o mesmo padrão no Brasil todo. Nos lugares que teve mais gente, tinha menos gente que no protesto anterior, embora tivesse bastante gente também. A maior parte dos lugares foi isso daqui, tinha lá o pessoal fazendo protesto, aí tem sempre assim, não tem jeito. Em Minas Gerais eles fizeram uma bicicletada, que eu achei bacana, a ideia é bacana, realmente é legal. Bicicleta, tem mais gente que tem bicicleta do que tem moto, então é mais fácil de fazer bicicletada. E deu uma, tipo, uma meio que resposta ao Bolsonaro, achei bacana. Criativo o pessoal de Belo Horizonte, mas também não tinha tanta gente assim não. Enfim, deixa eu ver se eu acho que é de São Paulo, porque São Paulo, vocês sabem, é onde teve a maior concentração da outra vez. Essa foto aqui é bem do início da manifestação lá em São Paulo, então teve mais gente no final das contas, não foi só isso daqui. Mas dá pra ter uma ideia, se você ver as fotos finais da coisa, eu acho que aqui aparece em algum lugar. Não, aqui fala mais de Brasília. Eles botam só as fotos do nível do povo, né, que lógico, dá a impressão de que tem mais gente, né. Deixa eu ver aqui. Aqui foi no Rio também, que dizem que o Chico Buarque foi na manifestação, coisa e tal. Quando eu cheguei lá já estava no final, tá, então não vi ele lá, não encontrei muita gente. Eu vou mostrar pra vocês o vídeo aqui. Pois é, eu acho que eu não tenho uma boa foto aqui lá da manifestação em São Paulo cheia, mas pelo que eu já vi aqui em outros vídeos, não é só isso daqui, tá, gente? Tinha mais gente lá em São Paulo, mas também não lotou como da outra vez. Tinha menos gente que da outra vez. E como eu falei pra vocês, no final das contas, essas manifestações acabam sendo enterradas pela própria hipocrisia. Porque, lembra, esse pessoal tá manifestando, criticando o Bolsonaro, porque ele não fez isolamento social, ele não quer usar máscara, ele não quer fazer distanciamento e coisa e tal. E no final, o que eles estão fazendo é exatamente o que Bolsonaro tá fazendo. Então vocês vão ver que os jornalistas deles são muito cuidadosos, eles só pegam fotos em que o pessoal tá com máscara, mas eu que fui lá de bicicleta, andava no meio do país, e tem um monte de gente sem máscara lá, lógico, tinha muita gente com máscara também, tinha um monte de gente sem máscara também, e tinha gente aglomerando, tinha um monte, aquele tumulto todo. É normal, é assim que funciona em protestos, não tem jeito, né? Então, no final das contas, não foram protestos pequenos, mas eu vou falar um negócio pra vocês. Tem duas coisas que esses protestos foram excelentes pra Bolsonaro. Primeiro, porque eles trazem esse ar de normalidade, ou seja, isso enfraquece no final das contas o discurso da esquerda. Eles estão achando que estão colocando isso como, olha, nossa, agora sim a gente vai mostrar pra Bolsonaro que é todo mundo contra ele, quando na verdade, como a principal crítica deles, é justamente a questão de aglomeração, de isolamento social. No momento que eles vão lá e fazem um protesto com um monte de gente, junto, eles estão mostrando exatamente a hipocrisia, que não tem jeito, que não tem alternativa. A visão deles é ruim só por causa do Bolsonaro. O isolamento em si não faz diferença. Então, não tem problema nenhum, acho justo eles protestarem, eu não tenho dúvida nenhuma, como eu já falei em outros vídeos, existe um grupo no Brasil, uns 30% da população brasileira, que é esquerdista mesmo, não tem jeito, não vai mudar de ideia, não tem essa visão de que, ah, não, vamos mudar a ideia dessas pessoas, não tem jeito. Esses 30% da população vão sempre ser, vão torcer pro Lula e coisa e tal, e foi o que eu vi de principal nas minhas andanças no protesto aqui do Rio. Uma coisa que me preocuparia seria ver outras pessoas que não à esquerda nesse tipo de protesto, porque, como eu já falei pra vocês, se Lula ficar restrito aos 30%, que é a esquerda brasileira, acabou, ele não tem chance. Ah, pode ter uma boa votação no primeiro turno? Pode. Quando chegar no segundo turno, ele não ganha, porque ele não vai conseguir chegar ao nível do Bolsonaro, porque o Bolsonaro atinge, além dos bolsonaristas, lógico, ele tem também um grupo que é fanático bolsonarista, que defende ele acima de tudo, existe essas pessoas, mas mais do que isso, o Bolsonaro tem também um monte de outras pessoas que também vêem ele como uma coisa positiva, além do fanatismo pessoal, de achar que ele é o salvador da pátria, ou coisa do gênero. Eu, particularmente, me enquadro nesse tipo de pessoa. Eu acho que a forma como ele lidou com a pandemia foi a melhor possível. É uma pena que o STF e os governadores e prefeitos não tenham seguido as orientações do governo federal. A gente teria tido uma passagem muito mais simples, muito mais tranquila pela pandemia, com muito menos mortes e muito mais liberdade individual, muito mais emprego, muito menos problemas financeiros. Infelizmente, você vê o pessoal aí, lógico, a turma que está lá da esquerda vai protestar mesmo, não tem jeito, eles sempre vão protestar. E vocês vão ver no meu vídeo, é o que eu noto ali, era o pessoal da esquerda, era o pessoal do PT. Não tinha o pessoal do MBL, não tinha o pessoal do Mamãe Falei, do Danilo Gentili, os liberais e coisa e tal a favor do Dória. Esse pessoal da esquerda, justamente pelo radicalismo, não consegue cooptar as pessoas do meio do caminho. E como eles não conseguem cooptar essas pessoas, não adianta. Eles vão morrer na praia. Podem fazer protestos enormes, nunca vai sair do lugar. Ao contrário dos protestos dos bolsonaristas, que você chega lá, tem um monte de gente que não é bolsonarista e está lá no meio do protesto também, porque está insatisfeita com esse negócio de ser proibido de sair de casa, ser proibido de trabalhar e etc. Então, no final das contas, o que eu vi lá foi isso, justamente foi... Estava grande o protesto? Estava. Tinha bastante gente? Tinha bastante gente. Na hora que eu cheguei lá, só tinha umas 100 pessoas, mas eu cheguei lá já no final do protesto. O protesto já estava acabando. Deixa eu passar pra vocês aqui o vídeo. Isso aqui é a hora que eu cheguei lá. Está vendo aqui? Deixa eu diminuir o som. Aqui eu cheguei aqui, foi o ponto final do protesto. Está vendo? Já tinha dissipado a maior parte das pessoas. E foi muito rápido. É impressionante. Eu cheguei aqui por volta de uma hora da tarde, uma e pouquinho da tarde. E o protesto deles começou às 10 da manhã. E aquilo que eu falo, os protestos de Bolsonaro, a favor de Bolsonaro, contra a pandemia, lá em Copacabana, eles também são marcados para as 10 horas. Começam às 10 horas? É, mas começam na verdade lá para as 11, 11 e meia, né? E quando chega uma hora da tarde, é o auge do protesto. Por isso que eu fui a uma hora da tarde. Porque eu achei que uma hora da tarde seria o auge do protesto aqui, que é estar cheio de gente. Porque justamente é como eu vejo os protestos lá, bolsonaristas lá em Copacabana. Eles marcam para as 10 horas, mas o negócio, na verdade, começa a esquentar lá pelo meio-dia. E uma hora é o auge da quantidade de gente. E aí depois que começa a diminuir, coisa da hora, o pessoal começa a ir embora. Eu cheguei por volta de uma hora aqui e olha só, não tinha mais ninguém. Assim, eles estão mostrando aqui essa foto aqui de um monte de gente aqui. Você repara que realmente tinha um distanciamento grande aqui. Pode ser que esse pessoal estivesse todo lá mesmo. Não estou dizendo que não estava. Muito provavelmente estava sim. Mas foi uma coisa assim muito organizada. O pessoal chegou e acabou o protesto. Foi só para tirar foto mesmo. Juntou aquela turma toda de gente. O pessoal foi lá, recebeu o dinheiro, pegou o sanduichinho de mortadela e foi embora. Acabou. Não era um protesto como os lá de Bolsonaro que o pessoal fica lá. Fica batendo papo, fica na praia, fica batendo papo nos botiquins. Fica aquela quantidade de gente enorme. Enfim. Esse vídeo inteiro que eu apareço lá, eu vou botar no Diários da Quarentena. Vai ter um Diários da Quarentena hoje, às 19h15, que eu vou mostrar tudo aqui. Então quando eu cheguei, eu tinha meia dúzia de gato pingado aqui. Tinha um pessoal para cá e tem um outro pessoal que a gente vai ver que vai estar mais adiante ali. O pessoal distribuindo o jornalzinho comunista, que é bacana. Eu aqui, essa camisinha do Bolsonaro, achei muito bonita essa camisinha, muito bacana. Não pode falar, não se pode falar em educação sem amor. Olha que chique, É, exatamente. se organizar direitinho, ninguém pega bolsominion, eu agradeço. Diplomata para a periferia, conquista, burguês até na panela. É, pois é. Enfim. Tem umas camisetinhas legais. Fiquei até com vontade de comprar umas camisetinhas dessas para fazer um Diário da Quarentena. Mas é aquele negócio, na hora, o dinheiro, eu pensei bem, isso ou tomar uma cerveja depois? É, tomar uma cerveja depois é melhor. Então repara que eu já estava aqui, já estava acabando, já tinha acabado, uma hora da tarde já tinha acabado, não tinha mais ninguém, já tinha acabado. Mas a gente vai passar aqui na frente, tem um pessoal ainda que estava ainda protestando aqui na frente, é, logo mais aqui adiante um pouquinho, na frente da Candelaria. Mas, de novo, muito pouca gente, o pessoal já tinha dispersado. Foi realmente muito rápido a manifestação lá da esquerda. Dá para ver que o pessoal, era todo o pessoal de esquerda, o pessoal com camisetinha vermelha, MST, não sei o que lá, comunismo, Che Guevara, todas as camisas que vocês conhecem. Ou seja, é o positivo disso. Esse pessoal, é só a esquerda que está ali. Não tem ninguém além da esquerda. O pessoal está isolado e, embora isso mostre alguma força, não tenha dúvida, tinha bastante gente em São Paulo, aqui no Rio, eu imagino que tinha, esse pessoal estava lá mesmo, tinha bastante gente mais cedo, mas foi um negócio muito rápido. O pessoal foi lá, tirou as fotos e foi embora. Não tinha ninguém ali querendo realmente protestar, coisa e tal, revoltado, não. Foi o pessoal que foi lá, estava com a ideia de fazer a foto bacana para o dia. E outra coisa muito curiosa que eu achei hoje, vocês sabiam que ontem foi o recorde de mortes no Brasil? Não foi na época da segunda rola, não foi ontem. E aí, curiosamente, hoje bateu 500 mil mortes. Olha que curiosidade. Aí você fica olhando esses números assim, poxa, eles fizeram coincidir certinho. 500 mil mortes no dia da manifestação da esquerda, uma coisa, poxa, é quase como se eles tivessem programado isso, tivessem planejado isso, se tivessem controle sobre o número. Lógico, porque não tem, evidentemente, mas não dá uma desconfiançazinha. Pois é. Então, isso aqui é justamente... Aqui é a Paulista, tá vendo? Também teve umas... Tava cheio, como eu falei. Essas fotos que tem aqui mais de cedo estavam vazias, mas tinha bastante gente na Paulista também. E aquilo que eu falo, como eu falei no outro vídeo, no final das contas, esse tipo de coisa acaba enfraquecendo o próprio discurso deles. Eles não percebem. É por isso que eu falo. Esse ponto que eles pegaram do Bolsonaro, da questão da pandemia, é um ponto muito fraco. É um ponto que não dá audiência pro brasileiro. O brasileiro é muito focado em questão de corrupção, questão de pandemia. Ele tá muito preocupado com isso. Neste momento, quando chegar no que vem na eleição, é outra história. Já vai ter passado isso. Não vou dizer que... É lógico que vai ter gente que vai estar ainda com isso na cabeça, mas o grosso da população já vai ter passado medo, já vai estar em outra história. Então, no final das contas, esse tipo de manifestação acaba ajudando o Bolsonaro. Traz uma visão mais de normalidade pras pessoas. quando até o pessoal que te acusa de alguma coisa faz a mesma coisa que estão te acusando de fazer, meu amigo, não tem credibilidade à acusação deles. Não tem jeito. Então, no final das contas, é isso daí. Deixa eu ver aqui se tem mais coisa. Ah, acabou que eu cortei um pedaço aqui da nossa... Mas é isso daqui, que eu chegava aqui na parte da frente da Candelária. Aí tem lá os cartazes, ainda tinha um pessoal aqui, tá vendo? Meio afastado e coisa e tal, mas esse aqui é o pessoal que ficou batendo papo. Você vai nos encontros lá do pessoal bolsonarista, o pessoal fica batendo papo, meu amigo, até 5 horas da tarde. 5 horas da tarde você vai lá em Copacabana e você acha gente. O pessoal grosso do pessoal fica até 1 hora, 2 horas da tarde depois que vai almoçar, que vai fazer alguma coisa no final sábado. ninguém almoça cedo no sábado, o pessoal fica ali. Aí tinha o cara ali com a Green Reaper, o matador ali, a morte ali. Enfim, estavam fazendo o negócio dele, mas tinha pouca gente, a verdade é essa. Dá pra ver que tinha pouca gente até porque não tinha aquele movimento todo. Mesmo eu chegando pra lá, eu vi alguns grupos de pessoas saindo dali, mas não era essa quantidade enorme de pessoas e pior, dava pra ver todo mundo vermelhinho, aquele negócio de comunista mesmo e coisa e tal. bem diferente dos encontros do pessoal do Bolsonaro. Tá vendo aqui na frente ainda tinha um grupinho, alguns grupos aqui do pessoal aqui na frente. E se você prestar atenção nesse meu vídeo, você vai ver que passaram várias pessoas sem máscara, tinha muita gente com máscara também, é verdade, mas muita gente sem máscara também, batendo papo e coisa e tal, tranquilaça. isso aí é normal, não tem nada de mais, não estou criticando eles por isso, é o que eu falo, a minha crítica é obrigar as pessoas a usar máscara. Isso daí de estar sem máscara, eu acho perfeitamente normal, só critico a hipocrisia. Então é isso daí, obrigado pessoal da esquerda por fazer o argumento do Bolsonaro. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.